Estou aqui pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim eu vou até o fim Voando sem lindos Ao sabor e tendo Se depender de mim eu vou até o fim Eu vou até o fim O nosso peito bate um alvo muito fácil Mira laser, mira agente consumo Latas e litros de passe perdiada Estou ligado, acaba tudo o que ele escreve Pra oferecer Se ela é só uma promessa Eu tenho pra chamarmos Nessa direção Cai o sol que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais Se ela é só uma promessa Eu tenho pra chamarmos Nessa direção Cai o sol que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais O que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais O que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais Mas não me daram mesa O que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais O que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais O que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais O que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais O que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais O que nos aqueça e a cabeça não aguenta mais Obrigado.